Versículo 46 Vamos falar da parábola dos dois construtores e dos dois fundamentos Vamos falar sobre a praticar, viver a palavra de Deus O que transforma a sua vida é aquilo que está dentro de você Você é aquilo que está dentro de você Aquilo que você pensa e depois você faz Você é aquilo que você pensa, é o que está dentro de você Lucas 6, versículo 46 Diz assim a palavra de Deus E por que me chamais Senhor? Senhor, não fazeis o que eu digo Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras E as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante É semelhante ao homem que edificou uma casa E cavou e abriu bem fundo E pôs os alicerces sobre a rocha E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa E não a pôde abalar Porque estava afundada sobre a rocha Mas o que houve e não pratica É semelhante ao homem que edificou uma casa Sobre a terra, sem alicerces Na qual bateu com ímpeto a corrente E logo caiu E foi grande a ruína daquela casa Não fecha a bíblia Pode ser assim Senta com a alabeta Isso Fica com a alabeta Porque nós vamos usar ele em Lucas 6 Que diz a palavra Porque Jesus contou essa parábola Ele falava sobre a palavra de Deus Sobre praticar a palavra de Deus Ele falava sobre não ser abalado e nem derrubado Pelos problemas da vida Pelos ventos, pelas chuvas, pelas crises, pelas angústias Pelas palavras Porque o dia mau vem para todos Sem exceção Vai vir o dia mau Mas vencendo tudo Permanecer inabaláveis Firmes E como eu faço isso? Como eu me firmo na rocha? Como eu não me abalo com as situações da vida? Quando você pratica a palavra de Deus E hoje Uma só palavra Chamada perdão Eu vou ensinar sobre o perdão Para que vocês possam estar firme Toda vez que forem magoados Toda vez que forem injustiçados Toda vez que levantarem calúnia contra você Você aprender a ficar firme A palavra Lucas 6, 27 27, 28 eu vou ler Diz assim Mas a vós Quem isto ouvis digo Amai a vossos inimigos Fazei bem aos que vos odeiam Bendizei o que vos maldizem E orai pelo que vos calunia Quem disse isso? Jesus Jesus disse isso no seu primeiro sermão Primeira vez que Jesus foi pregado publicamente Sermão do monte Ele falou isso Ele nos ensinou isso E nós devemos E nós devemos Ouvir a Jesus A palavra que ele falou Que é a verdade E devemos ouvir E praticar A palavra Ela transforma vidas Mas de quem vive a palavra Não de quem fala Mas de quem vive com atitudes No dia a dia Da sua vida É como conversão O que é conversão? Conversão é eu estar Do lado esquerdo Aí eu me converto Totalmente para o lado direito Mas se eu estou do lado esquerdo Eu sei que pra lá é o perdão Pra lá é a paz Pra lá é a vida boa Eu sei de tudo isso Eu já ouvi Mas se eu não virar pra lá Eu não vou viver Se eu não virar pra lá É só uma informação Eu só sei Até falo Mas não pratiquei Eu não saí do lugar Então a palavra que você entende Ouve Conhece Deve ser Vivida Tem que ter mudança De atitude Tem que ter conversão O que vai mudar você Não é o que você ouve É aquilo que você ouve E pratica É aquilo que você absorve E toma na sua vida E hoje eu ouvi Eu ouvi falar de Pedro Uma grande Pedro Que ele é um grande exemplo Pra mim Pedro me vem Aí Jesus E fala assim Senhor Jesus Até quanto eu tenho que Perdoar o meu irmão? Até sete? E Jesus fala Não Pedro Até setenta vezes sete Imagina um nó Na cabeça dele Quantas vezes? Quatrocentos e noventa? E eu estou falando pra ele Que a sua vida inteira Você não vai as quatrocentos e noventa vezes Aí Jesus diz E onde está isso? Mateus 18 Versículo 21 É Pedro questionando Porque Pedro Ele era sanguíneo Emocional Desculpa o termo Ele era Coca-Cola Ele era Depois ele descia de uma vez Ele era sangue quente Ele fazia demais E se arrependia demais Ainda bem que ele se arrependia Ele fazia demais E se arrependia demais Ele era ao extremo Dos dois lados Ele era desequilibrado Ele era um zelote Feroz Que queria arrancar Matar Atirava a espada Na bainha Ele era até horrível Eu não sei como Jesus escolheu ele Eu não sei como Jesus me escolheu Eu não sei como Jesus escolheu você Eu sei que foi por amor Eu sei que foi por amor Então Pedro Jesus me ensinou a perdoar com Pedro Um dia eu fiquei entristecida Há muitos anos atrás Muitos e muitos anos Eu fui injustiçada Eu fui caluniada Eu fui maldiçada ao meu respeito E tudo uma injustiça E o que eu fiz? Eu me apartei daquilo que me fazia mal Me resguardei Mas Aquilo me perseguia diariamente Eu levantava no café da manhã Estava ali diante de mim Eu ia trabalhar Aquilo estava diante de mim Pior que uma das pessoas Me ligava quase que diariamente Porque era uma pessoa que me amava E que eu amava também Então Quando eu via o número Na época não existia WhatsApp Não existia esse tanto de coisa que existe não Só SMS Olha lá Não era gratuito Que nem hoje Era bem pago Então a hora que eu via aquele telefone Eu sabia que eu não tinha perdoado Porque eu estremecia por dentro Quando eu via aquele número Eu perdia a paz Eu perdia a paz Mas eu falava calmamente Educadamente Mas eu perdia a paz Porque voltava os pensamentos A injustiça A dor E o sofrimento E eu não conseguia lidar muito bem com aquilo Gente E eu falei Meu Deus Me ajuda E comecei a orar Porque quando eu me converti Eu não sabia a oração do perdão Pra mim foi tão natural Que eu não precisei me esforçar O perdão foi algo pra mim muito natural Saiu de mim Que eu não vi nem a hora Eu me tornei assim limpa Eu acho que Jesus fez uma vez Só jogou o sangue dele E limpou Que não sobrou Foi nada Eu nem sabia como fazer os processos Aí Jesus me ensinou Sobre o perdão Ele me ensinou Com essas escrituras Mateus 18, 21 Num domingo como esse Eu trabalhava Estudava muito Vivia exausta Aos domingos à tarde Eu sempre dormi Pra recuperar O pouco sono da semana E eu dormi Depois do almoço E sonhei com o Pedro Falando com Jesus Essa passagem E naquela passagem Eu me vi Eu vi todas as situações Jesus me confrontou Com as pessoas Com a situação E comigo Que estava dentro de mim Em sonho E aquilo pra mim Foi assim Não sonho ainda Eu não estava acordado não Ele me confrontou Porque eu pedi ajuda Você só vai Perdoar Ou só vai ser ajudado Se você pedir ajuda Porque muitas vezes O perdão Hoje eu vou te ensinar Como é o perdão Mas muitas vezes Se você não consegue Você pede ajuda Eu pedi ajuda Porque foi além Do que eu conseguia E como foi além Eu comecei a falar Faz alguma coisa Porque eu não consigo Fazer mais nada Eu falo com as pessoas Eu tenho educação Mas só de passar Com o carro Em frente ao lugar Onde eu fui ferida Eu tinha vontade De não passar ali Nem pra olhar Porque ficou a lembrança Isso durou Ao longo Os três meses Três meses E eu falei Isso tá tempo demais E comecei a orar Falei Jesus faz alguma coisa Pelo amor de Deus Porque eu não consigo mais E eu sonhei E quando ele me confrontava Ele falava essa passagem Como eu sendo Pedro Lógico Eu não era Jesus Nessa parte Eu era Pedro Cheio de sentimentos Quente Ai eu não tenho O que perdoar Eu já perdorei Várias vezes Quantas vezes Mais Senhor E de repente Jesus me deu Essa palavra Lucas 6, 27 Ele me disse Essas palavras Amai os vossos inimigos Fazei bem ao que vos odeiam Porque tinham ódio mesmo Era real Bem dizei Eles falam mal de você Fale bem deles E orai Pelaqueles que vos caluniam E dos Eram umas Umas quatro pessoas Um não falava mal de mim Nem dois não falavam Mas dois me caluniavam Duas Era dois homens E duas mulheres Os homens não tem Engraçado Só uma mulher Que tem essa mania As mulheres Os dois homens não Mas eles me fizeram Injustiça E mal tanto quanto Mentiram ao meu respeito E Jesus Falou isso E eu falei Como é que eu vou amar Como é que eu vou fazer Ele falou Ore O perdão É uma decisão Não é algo que você sente Não é no coração Eu decidi Ouvir A palavra de Deus E obedecer Como Está escrito aqui Temos que ouvir E obedecer E praticar Então eu pratiquei Em oração Ele falou Ore Decida E ore Por eles agora Ore pelos seus inimigos Ore por aquele Que inventa mentira Ore por aquele Que te persegue Ore por aquele Que te maldiz Ele me ensinou O caminho Eu lembro Que eu acho Que eu ainda estava Dormindo Eu desci Da cama Já ajoelhada Eu já estava De joelhos Quando eu abri o olho Eu acho Que eu não sonho Eu estava orando E eu acordei no chão Orando Como ele me ensinou E eu disse Eu perdoo A fulano Cicrano Beltrano E Zetrano Em o nome de Jesus Eu solto Eu solto Eu abençoo Que tudo dê certo Profissionalmente Que sejam Achadas de vós Meu Senhor Que sejam Completamente felizes Que a família Vai bem Sejam Completamente Prósperos Que sejam Amados Que tenham Alegrias E comecei A derramar Muitas bênçãos Sobre a vida Deles E levantei Limpa Completamente Limpa Pelo que eu falei Pelo que eu decidi Eu não tinha nada No meu coração É como se Jesus Tivesse tirado Com a mão Eu vou falar Como ele tirou Ele tirou Com a minha Obediência A palavra E ele tirou Com a mão Quando eu obedeci O que está escrito Em Lucas 6 27 Você vai ser sarado Quando você Obedecer a palavra A mágoa É um veneno Que você toma E quer que o outro Morra Eu pego o veneno E queria que os quatro Morressem Quem vai morrer Sou eu Dia a dia Pouco a pouco Era eu Que perdi a paz Quando eu passava Em certos lugares Era eu Que ficava Maquinando Na mente De noite O que eu ia fazer O que eu ia deixar de fazer Por conta do ocorrido Era eu Que estava sem paz Era eu Que estava amargurada Era eu Que estava perdendo A minha vida Envenenada Paralisada Magoada E Jesus Me ensinou O caminho Do perdão Assim Dessa forma Então se você Não consegue Hoje Decida Não sinta Decida Eu decidi Obedecer A palavra Hoje Eu vim falar Sobre o perdão Não é o que você faz É o que você é Então Se você olhar Agora Quem você é Sujo Magoado Vistando mal Dos outros Arquitetando Querendo se apartar E não quer Enfrentar É o que você é Dentro de você Então O importante É limpar A tua mente O teu coração E isso vai te fazer Ter vida Porque está abalado Porque se praticasse A palavra de Deus Não seria abalado Foi abalado A sua estrutura Porque vem Porque vem um ímpeto De algo Sobre você De situações E você foi abalado E quanto maior o tempo Vai aumentando a rachadura E vai se destruindo Pouco a pouco O veneno é algo Que paralisa E vai tirando a sua vida Pouco a pouco Até derrubar E a sua casa Caísse Uma grande ruína E não teve mais jeito Mas tem jeito E eu vou dizer Mais uma coisa Enquanto você tiver A mágoa dentro de você O Espírito Santo Não entra Ele não habita Em um templo sujo E a pessoa Que fala pra mim Eu tenho um Espírito Santo Mas eu tenho raiva Ódio Mago Mentiroso é Mentiroso é O Espírito Santo Ou ele paralisa E se apaga Ou ele sai de você Você não vai ter O Espírito Santo Então É necessário Perdão Não importa Assim como eu fui Injustiçada Mentiram no respeito Inventaram calúnias Eu nem tive razão Porque eu não briguei E não falei Eu simplesmente guardei Mas chegou um momento Que eu coloquei Para fora em oração Perdoando E abençoando E você não sabe O que eu fiz depois Dessa noite Na segunda-feira O que me ligava Todos os dias Que eu estremecia Eu que eu liguei Liguei e falei assim Vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Vamos E eu olhei e disse assim Obrigada por tantas coisas boas Que você fez na minha vida Você fez isso Você me ensinou isso Aquilo Fui falando A lista de coisas boas Que fez na minha vida E aquela única coisa ruim Eu apaguei E joguei no lixo Aquela noite E fui agradecida Deixei de ser má E ingrata E agradeci Por todas as coisas boas Milhões De inumeráveis coisas boas E aquilo pra mim Foi maravilhoso E sabe o que aconteceu? Eu acredito que comigo Com a pessoa Renovou A fidelidade Renovou a confiança Renovou vários sentimentos Que é de Deus Caráter Fidelidade Honestidade Bondade Benenidade Amor Paz Eu encontrei O fruto do Espírito Que habitava em mim Eu deixei ele aflorar Porque Deus é benigno Misericordioso E eu aprendi A perdoar E eu quero te ensinar A perdoar hoje Eu falo que Jesus Teve crescer os meus sonhos Gente Pensa num ser duro Jesus teve crescer Nos meus sonhos Mas teve jeito Hoje Eu falo que a palavra Desceu Pra confrontar você Pra que você Libere o perdão E quem te magoa É quem você ama Seus maiores Ou piores inimigos Que o diabo vai usar São os da sua casa Depois do seu trabalho Ou da sua convivência Pessoas que você ama Então é necessário Ai eu vou me apartar Daquilo que faz mal Mas está dentro de você Mas está dentro de você Você vai apartar de você mesmo Você vai dormir com você Você vai acordar com você Está dentro de você E precisa ser colocado pra fora O que está fazendo mal É o que é dentro de você Não o que vem de fora O que contamina o homem É o que sai do coração E do coração O homem pode tirar o bem ou o mal Do tesouro do seu coração Pode tirar do tério Maus pensamentos Mágoa Então precisa tirar o que tem dentro de você A sua vida vai mudar Quando você mudar quem você é Quem você é A palavra de Deus Aqui Toda ela Ela não vem só pra te dar uma benção Te dar uma profecia Ela vem pra transformar a sua vida Jesus veio para a salvação Para Transformação Ele não veio só pra te salvar Mediante Ele E deixar você ter essa vida mesquinha Mas Ele veio te dar uma vida E com abundância Mas é de dentro pra fora É de dentro pra fora Então só vai acontecer Quando você deixar Jesus fazer Eu penso Por que Jesus pegou o Pedro? Por que ele pegou esse tanto de gente? Acho que era cinco ou era seis pescador Não era sete pescador Pescador Normalmente é analfabeto Grosso Mal educado Aquele grupinho lá de zelote Ruim, rebelde É o grupo do Pedro No entanto voltaram lá pra pescar Voltaram pra trás Jesus vai e me pega essas pessoas Hum Pegou eu Mas é uma pessoa que não desiste É uma pessoa guerreira É uma pessoa que vai de novo É uma pessoa que não vai desistir fácil É uma pessoa difícil Mas difícil é o capeta com ela Então você é essa pessoa Você fala eu sou difícil Eu erro Eu isso Eu aquilo Você mesmo O Senhor te chamou hoje O Senhor te chamou hoje Pedro Pedrona Pedra Duro Pra quê? Pra transformar de dentro pra fora E tirarei o coração de pedra E vos darei o coração de carne O Senhor vai tirar um espírito novo Um coração de pedra